3 meses sem beijar, direct e parado O ato está vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando de tanto chorar E mais que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisas que eu não tô fazendo E mais se quer saber deixa o povo falar Que não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado e agarradinho na sua cama Pena que inventaram que não preste Sou filantra, disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que não preste Sou galinha Eu só queria tá deitado e agarradinho na sua cama Pena que inventaram que não preste Sou filantra, disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que não preste Sou galinha Que música é essa meu parceiro Cafonso, essa é mais uma nossa É estouro meu irmão Três meses sem beijar, direct e parado O ato está vazio, contato bloqueado Você aí vivendo sem se preocupar E o trouxa desmanchando de tanto chorar E mais que vida é essa que eu tô vivendo Eu não saio de casa e nem tô bebendo E o povo só falando coisas que eu não tô fazendo E mais se quer saber deixa o povo falar E não importa o que vieram te contar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só queria tá deitado e agarradinho na sua cama Pena que inventaram que não preste Sou filantra, disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que não preste Sou galinha Eu só queria tá deitado e agarradinho na sua cama Pena que inventaram que não preste Sou filantra, disseram que eu tava em casa Mas não era nem a minha Pena que inventaram que não preste Sou galinha Isso é Pedro Henrique Alô meu parceiro John Teclas Antônio Bez